Aulô! Dá você! Quem pergunta por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Que eu não desisti Nas minhas bandeiras Caminhos trincheiras Da noite Eu Que sempre apostei Na minha paixão Perdei o país Ser feliz Com gestos de amor Meu país Acerveu a dor Verde as matas no olhar Verde perto ver De novo ou nunca Ver adiante Sente De navegar Verdejantes tempos Rodança dos ventos Do meu coração Quem pergunta por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Eu não desisti Eu não desisti Das minhas bandeiras Sendo-nos da razão Sendo-nos da razão Sendo-nos da razão E retente a visão A esperança Que esse sonhador Aprendiz De tanto suor, ser feliz Do gesto de amor, meu país acendeu a cor Entre as matas, olhar, ver de perto De novo lugar, ver de antecede de navegar Verdejantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos, mudança dos ventos